Ae, molecada! Estamos vindo pra balada com os viadinhos! Vai, viadinho! Adeus! Ae, moleque! Ei, fata! Zumba! Ei, ela quer seu rumba, cão! Zumba! Ei, ela quer seu rumba, cão! Se você pensar que o dele é guapa, eu te guapo, demonstra que a tua boca grande é uma ponte a rua! Manda um alôzinho pro pessoal do Brasil! Eee, saudade pra todo mundo do Brasil! Passe aqui! E aí, viadinho! Eu vou pegar pra um brasileiro, porra! Papo de festa! A festa, moleque, estamos chegando! Vem, agora vamos acabar! Na biquíni a gente grava mais!